Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Beleza. Eu recebo várias mensagens perguntando se criança pode usar isso ou aquilo. Afinal, é mito ou é verdade? Criança precisa mesmo usar linhas específicas? É esse mistério que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like porque eu preparei um conteúdo bastante esclarecedor sobre esse assunto e eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro, vamos estabelecer qual é a faixa etária considerada criança. O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como criança as pessoas de até 11 anos e 11 meses de idade. Do ponto de vista da pele, a gente pode respeitar esse mesmo parâmetro. Agora, vamos conhecer quais são as características das peles infantis. Entenda que as características que eu vou falar agora, você pode considerar para crianças de 0 a 6 anos. Quando o bebê nasce, ele nasce com as mesmas camadas da pele de um adulto. A diferença é estrutural. Então, por exemplo, quanto à espessura. A pele de um bebê de 3 até 5 meses, por exemplo, ela pode ser até 5 vezes mais fina que a pele de um adulto. Os queratinócitos dessa pele infantil, a queratinócitos são as células da pele. Na criança, eles não são tão compactos quanto são na pele de um adulto. Então, na pele de um adulto, se você olha no microscópio potente, você vê um paredão ali de queratinócitos. Na pele da criança não é assim, eles são mais espalhados. Outra coisa, as glândulas sebáceas e sudoríparas na criança, elas são menos ativas do que em um adulto. O produto dessas glândulas, que é o sebo e o suor, eles fazem parte, compõem o manto hidrolipídico, que é uma emulsão natural que é localizada sobre a epiderme, primeira camada da pele. E ali ela tem uma função que a gente chama de barreira. Ela impede a penetração de agentes externos e também a perda da água de dentro do corpo. Isso, na prática, faz com que as crianças estejam mais suscetíveis à penetração de agentes químicos e também de micróbios, porque eles encontram menos resistência, exatamente porque esse manto é mais frágil. E onde estariam esses agentes químicos que poderiam entrar no corpinho da criança? Nos xampus, nos hidratantes, nos filtros solares, nos sabonetes, ok? Os micróbios estão aí espalhados pelo ar. Essa fragilidade do manto causa um outro desconforto. Ele acaba perdendo, a pele acaba perdendo água com mais facilidade. Então, essa faixa etária dos 0 ou 6 anos, pode ser que essas crianças tenham a pele com tendência a ressecamento. O pH da pele da criança também é um pouquinho mais fraco. O pH, que é o potencial hidrogênio-ônico, ele também faz parte do sistema de defesa da pele, inclusive ele é levemente ácido, para permitir ali que haja um equilíbrio da proliferação bacteriana, da flora bacteriana natural da pele. Então, isso também faz com que a pele da criança seja mais sensível e mais reativa. Por causa dessa fragilidade, existe uma estatística que aponta que de 10 a 20% das crianças desenvolvem a dermatite atópica. Essa é uma doença de pele que causa ressecamento, coceira e descamação e precisa ser tratada com medicamento indicado ou pelo pediatra ou por um dermatologista, que às vezes o pediatra indica por ser um especialista em pele. Quando você observar numa criança, pode ser as suas ou sobrinhos, filhos de amigos, esse tipo de sintoma, fica atento e orienta, ou se são seus filhos, leve você, ou se são pessoas que você conhece, dá um toque para que eles muito rapidamente levem essa criança ao pediatra. Infelizmente, mães desavisadas começam a passar na pele ressecada da criança o hidratante que ela tem lá na casa dela, que inclusive é ela que usa. E isso pode agravar seriamente o quadro. Então, ao invés de você ficar tentando dar um jeito caseiro, conversando com a pessoa que vende cosmético para você, por exemplo, leva a criança ao médico. Porque esse não é um quadro cosmetológico, ele é um quadro clínico, portanto tem que ser acompanhado por um profissional da saúde. A pele das crianças também é mais sensível à ação dos raios ultravioleta. Nessa faixa etária, o filtro solar natural da pele, que é a melanina, ainda está sendo produzido, não está na sua produção total, como nas peles a partir dos 10, 12 anos. Então, isso significa que essa pele precisa de proteção solar efetiva, se vai ser exposta ao sol. Eu acho assim, até os seis meses de idade, eu acho que você não deve apresentar praia e piscina para o seu filho. A partir do momento que ele vai para a praia e piscina, além da proteção solar ser bem elevada, escolha fatores mais altos. Por que isso? Porque os fatores, quanto mais alto, mais tempo a criança, a pele pode ficar exposta ao sol sem perigo de queimadura. Com relação à filtragem, assim, propriamente dita da radiação solar, não tem tanta diferença entre os fatores a partir do 30, mas com relação ao tempo de exposição, tem e vai sim. Quanto mais o fator aumenta, mais essa pele pode ficar exposta e ainda assim tem todo aquele ritual de aplicação. Então, além desse cuidado, eu acho sensato se a criança, até os seis anos de idade, vai pra praia ou piscina, ou mesmo as maiorzinhas, mas que vão ficar o dia inteiro ali na praia ou no clube, eu acho sensato que elas usem roupinhas com filtro solar, porque existe isso, tecidos com filtro, pra proteger ainda mais essas peles que são muito frágeis. E uma dica que eu dou é a seguinte, existem no mercado linhas de proteção solar específicas para as crianças, pergunta para o pediatra do seu filho ou do seu sobrinho, enfim, qual é a que ele indica para essa criança usar? Por que eu estou te falando isso? Há uma tendência natural da gente passar o que tem em casa e muitas vezes vai dar certo, não vai dar problema, mas existe um risco dessa pele infantil não se adaptar com um filtro solar de adulto. Filtro solar, ele é um cosmético potencialmente irritante. Existem muitos, eu que trabalho com isso há mais de 20 anos, já conheci várias pessoas que tiveram problemas ao usar filtro solar, porque por conta do que é necessário colocar nele para gerar a proteção efetiva, ele acaba sendo um produto com maior tendência a dar reações alérgicas. Por mais que a gente escolha marcas boas para comprar, existe essa tendência. Então, a gente precisa saber qual que seria o melhor, o mais seguro que o pediatra indica. Essa é uma recomendação importante que eu faço, não aplique o seu. Converse antes com o pediatra, porque com certeza ele vai indicar um que seja mais propício para uma pele infantil. Acredito que com todas as explicações que eu te dei nesse vídeo, ficou claro que sim, crianças devem usar cosméticos de linhas infantis que são preparados para as características específicas da pele delas. E não, não é um golpe publicitário para fazer você gastar mais dinheiro e ter mais produto na sua casa. É porque realmente a criança precisa. Usar cosméticos para a pele, para o cabelo, de linhas infantis nas crianças, vão prevenir em médio e longo prazo o surgimento de alergias e processos irritativos. E uma coisa você pode estar pensando, até qual idade então eu devo deixar o meu filho, minha filha usando só esse tipo de cosmético infantil? Na verdade, embora o estudo mostre que a partir dos 6 anos a estrutura da pele da criança já está igual de um adulto, eu recomendo fortemente que antes de você fazer essa migração da linha infantil para a linha adulta para o seu filho, converse com o pediatra dele, porque cada caso é um caso e ninguém melhor do que aquele pediatra que acompanhou a vida toda daquela criança para indicar se ela já pode ou não receber na pele produtos de adultos. Ele vai saber e ele vai recomendar e você segue essa recomendação porque vai ser sem dúvida nenhuma mais segura para o seu filho. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. E se você acha, como eu, que ele é um conteúdo que todas as pessoas que têm crianças deveriam assistir, compartilha com essas pessoas. Tem alguns conteúdos que eu ponho aqui no canal que eu acho de extrema relevância, porque tem a ver com saúde também, não é só a beleza. E tem muita mãe que por falta de informação, acaba nem pensando em usar linha infantil. Eu uso ali nos primeiros seis meses, no ano da criança e já começo a usar o sabonete, shampoo de adulto. E muitas vezes é por falta de informação. Só que fazendo isso em médio e longo prazo, ela pode favorecer o surgimento de doenças alérgicas fortes, como por exemplo a dermatite atópica que a gente explicou aqui nesse vídeo. Então a informação, gente, liberta a gente da ignorância e nos faz tomar atitudes acertadas. Eu convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência. Espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje pra você e prospere. Deus te abençoe. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje pra você e prospere. Deus te abençoe.